E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar Não vem com essa de gritar assim no telefone E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar Não vem com essa de gritar assim no telefone E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar Não vem com essa de gritar assim no telefone E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar E se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar Não vem com essa de gritar assim no telefone E se eu ficar e se eu ficar e se eu sentar Daquele jeito talentoso vai se apaixonar